Esse é o canal só bailão, porra onde sai os hits DJ Beats tá, só manda ela porra Eu vim lá do Japão e todo mundo achou estranho Quando eu falei meu nome todo mundo ficou olhando A novinha perguntou qual é seu nome menino E eu falei pra ela Ela não entendeu, perguntou como tu se chama Eu respondi pra ela, ó É seu comiama É te tacar o pinto É seu comiama É te tacar o pinto É seu comiama É te tacar o pinto É seu comiama E dizer bebista Só manda ela porra Só manda ela porra Diretamente é Eu vim lá do Japão e todo mundo achou estranho Quando eu falei meu nome todo mundo ficou olhando A novinha perguntou qual é seu nome menino E eu falei pra ela É te tacar o pinto É te tacar o pinto Ela não entendeu, perguntou como tu se chama Eu respondi pra ela, ó, é seu kumiama É seu kumiama, é seu kumiama É de tacar o pinto, é seu kumiama É de tacar o pinto, é seu kumiama É de tacar o pinto, é seu kumiama D-D-D-P-Beats, tá? Só Mandela, porra 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 Diretamente It's not slow, fuck It's not slow, fuck Aperto o play, aumenta o som Canal só bailão, vem Só bailão